Oi meninas, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag sobre séries, né, quem me conhece sabe que eu sou alucinada por séries Louca, 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 alucinada mesmo, assisto, acompanho N diversas, inúmeras E eu tô aqui pra dividir esse amor com vocês através da tag séries Que eu assisti no canal da Marina Smith e no canal da Claudinha Estoco Se eu não me engano é viciada em séries, o nome da tag, eu não sei quem criou Me perdoem por não dar o crédito aqui, mas eu vou tentar pesquisar e coloco aqui embaixo Tá ok? Já gravei esse vídeo umas duas vezes, mas não ficou legal Vamos para a última tentativa, é agora ou nunca Pergunta número 1, qual é a sua série favorita? Pergunta difícil, muito difícil, porque eu sou muito viciada em diversas Tenho várias favoritas, então eu separei, assim, por características, assim, eu separei por, por exemplo, drama Séries de drama, minhas séries favoritas de drama são Sweets and a Good Wife, que são séries relacionadas a direito Mas eu acho que até quem não faz direito vai gostar dessas séries, porque elas são espetaculares Elas prendem muito, porque elas são muito dinâmicas Sweets não tem muita cena de tribunal e tal, se passa mais num escritório de advocacia E o personagem principal é o Harvey Specter, e ele é babado, meninas Ele é o da boss, aquele homem que faz você suspirar a série inteira Então, Sweets é a minha favoritíssima E depois tem The Good Wife, que tem o Big, da Sex and the City Muito boa série também, ela já ganhou vários prêmios, é uma série super premiada Maravilhosa também, essa sim, essa passa mais no tribunal, assim, os advogados Defendendo as suas, defendendo o outro, acusando e tal Mas mesmo assim, é uma história muito bacana, né? A história gira em torno da Alicia Florek, que é a The Good Wife, né? A boa esposa, porque ela fica do lado do marido, o Mr. Big, né? Quando ele tem um caso e vira um escândalo Porque eles são pessoas super públicas, ele é procurador importante Aí ela resolve dar a volta por cima E com ela, ela era dona de casa E resolve exercer a advocacia, né? Porque ela já tinha feito a faculdade Mas resolveu cuidar dos filhos Então ela vira uma advogada, assim, super badass Também, super, sabe? Destemida E é muito, é muito legal a história Aí eu não vou contar spoiler, né? Mas tem um outro personagem favoritíssimo também nessa série Então, Sweets and the Good Wife E tem Grey's Anatomy também, que vocês já devem conhecer Grey's Anatomy é a série de médicos Mas também é uma trama muito envolvente Você se apega muito aos personagens E, assim, acompanha aí Eu comecei a acompanhar ela na décima temporada, gente E eu fiquei super viciada Imagina uma pessoa que viu dez temporadas em meses Eu E... Sem palavras, porque É uma série que marcou minha vida Com certeza De ficção, as minhas favoritas The Vampire Diaries e The Originals O The Originals é spin-off do The Vampire Diaries É uma versão mais madura, assim, digamos Mas The Vampire Diaries também é bem legal É mais teen, assim, mas é bem legal É história de vampiro, gente Eu sou suspeita porque eu adoro História de vampiro Adoro filme de vampiro Tudo que envolve vampiro eu adoro Adoro essa coisa da ficção vampirística, né Meu batom preferido se chama Vampira Então, vocês imaginem que é a pessoa aqui Meio obcecada com histórias de vampiro E... Série mais romantiquinha Minha favorita Comédia romântica, assim, digamos É Heart of Dixie É a série com aquela Raquel Bilson Não sei se vocês lembram dela Ela fez The O.C A Summer Gente, quem não amava Summer, né Então, ela... A história é muito legal É uma sériezinha bem água com açúcar, sabe Bem sessão da tarde Mas é muito gostosinha de assistir Tem triângulo amoroso Tem vários figurinos lindos É uma série muito bem feitinha, sabe Gosto muito De comédia, The Big Man Theory Eu acho que é unanimidade Eu não preciso nem falar sobre aqui Porque todo mundo ama E série policial Eu gosto muito de Chicago Fire E Chicago PD Chicago PD é o spin-off do Chicago Fire E são duas séries, assim, geniais, sabe Conta Fire e conta a vida dos bombeiros O dia a dia dos bombeiros Só que você se envolve com as histórias deles, sabe É uma série muito bem feita É uma série, acho que, produzida pelo Dick Wolf O mesmo que faz Law & Order Então, assim, ele já tem, sabe Todo um... Como fugiu a palavra aqui Ele já tem toda uma fama, né Porque Law & Order já tá aí Na décima segunda temporada, se eu não me engano E, então, ele começou com o Chicago Fire Virou tão sucesso que Eles fizeram o Chicago PD Que é com a Sofia Bush Ela é uma dos personagens principais A Sofia Bush, ela fez One Tree Hill Ela era a Brooke de One Tree Hill Quem assistiu sabe, então Eu assisto, comecei a assistir por causa dela E estou adorando O Chicago Fire tem um civil rights Que é o marido da Lady Gaga Na vida real, gente Ele é gatíssimo Uh! Parece várias cenas sem camisa Assim, uma loucura Pergunta número 2 Qual série você indica pra todo mundo? Primeiramente, eu indico Game of Thrones Que é uma série fantástica Figurino E história E... A Mãe dos Dragões E... Jon Snow Tipo, são muitos personagens épicos Só que você não se apega, não Porque o autor, ele tem uma mania chata De matar todo mundo que você se apega Mas sem spoilers aqui Assistam Porque não é à toa que falam super bem É uma série muito, muito bem feita Muito bem escrita Eu tenho os livros Vou dizer pra vocês que eu não li Eu comprei aquelas 4 bíblias Bíblias e não li até hoje Mas... Shame on me Preciso resgatar esse projeto Também recomendo pra todo mundo Scandal Que é uma série com a mesma autora de Grey's Anatomy Que é a Shonda Babadíssima Com a Carrie Washington Aquela mulher maravilhosa E a história dela com o presidente Ela é amante do presidente E é um escândalo E as cenas com ele Tem uma química assim Espetacular Deixa de deixar sem fôlego E... Ela é amante dele Mas ela é super badass também No trabalho dela Né... Ela dá um jeito assim Digamos Fix Né... Os problemas aí Das pessoas importantes E... Gente... É de tirar o fôlego a sério Pergunta número 3 Qual a série tem o melhor figurino? Definitivamente Gossip Girl Serena e Blair, né? Como não amar aqueles figurinos dela? Sim, sabe? Meio que... Não da nossa idade Porque elas eram mais teen Assim, né? Mas... Sabe? Figurinos épicos Moderninhos Assim... Bem joviais, né? E... Sex and the City Também, óbvio Não tem como não falar Da Carrie Bradshaw Que marcou minha vida Essa série Foi maravilhosa É... Os figurinos, gente São atemporais Você pega os episódios Que, assim Se passaram Há muitos anos Sei lá Mais de 10 anos Eu diria E você vê que Alguns dos figurinos A maioria das roupas Você consegue usar hoje De tão à frente Que era a série Né? Eu acho que Eram roupas, assim Muito atemporais Muito... É muito estilo o Brasil Sex and the City Sem dúvida Pergunta número 4 Qual foi a última série Que você assistiu? Revende Eu... Deixei vários episódios Eu acumulei vários episódios E agora eu estou Tentando acompanhar Aí a quarta temporada E... Tá boa, hein, gente? Tá bem boa Revende Adoro Minha personagem preferida Nem a Emily Thorne É a... Victoria Grayson Gente, aquela mulher É o auge da elegância E do glamour, né? Ela existe E é linda E respira E é linda E elegante Sério Quando eu crescer Eu quero ser igual a ela Pergunta número 5 Já ficou triste Com o final de alguma série? Óbvio Fiquei horrorizada De triste Quando acabou Gossip Girl Um vazio Dentro de mim Assim Por muito tempo, né? Chuck Bass Meu queridinho, né? Fiquei muito, muito Tipo, semi-depressiva E... Betrayal Foi uma série Que eu também Quase ninguém conhece Uma série do ano passado O protagonista Era o Stuart Townsend E... Ele fez Rainha dos Condenados Ele era o vampiro Principal Do Rainha dos Condenados E eu era obcecada por ele Comecei a assistir a série Por causa dele Me apaixonei pela série A série durou uma temporada E eu fiquei Chateadíssima Hashtag chateada Mas acontece Pergunta número 6 Qual personagem você gostaria de ser? Blair Waldorf Sem a menor dúvida, né? Ter um Chuck Bass pra mim Óbvio Pergunta número 7 Qual série você tem vontade de assistir? Orange is the New Black Eu não assisto Porque eu não tenho Netflix Deveria ter, né? A louca das séries não tem Netflix Como assim? Por quê? Netflix passa umas séries muito antiguinhas E eu tô sempre update Praticamente nas que eu assisto Então passa lá nos Estados Unidos Eu já baixo aqui pra assistir Eu não tenho paciência de esperar Eu sou assim Pra ontem Então É... Nos sites que eu baixo Que eu vou até deixar aqui embaixo Sérias TV Sérias Lida Eu baixo por RMVB Que é um arquivo que é menor Sabe? Então eu baixo rapidinho E assisto, sabe? É... Não tem... Não disponibilizam Orange is the New Black Eu acho que é porque Passa na Netflix Eu não sei se Tem alguma proibição Alguma coisa Mas eu não consigo baixar Orange is the New Black Nesse site Só por Torrent Se eu não me engano E eu não tenho muita paciência Pra baixar por Torrent Enfim Orange is the New Black Morro de vontade de assistir Mas ainda não tive oportunidade Qual série você não tem vontade de assistir? Pergunta número 8 Once Upon a Time Green Essas séries muito fantasiosas Assim De... Conto de fadas Eu não gosto Não curto Tenho preconceito Total Me julguem Apesar de que eu assisto Supernatural E eu gosto, né? Qual é a minha... Qual o meu critério, então, né? Eu não sei Eu adoro Supernatural Mas Once Upon a Time Eu acho muita viagem, sabe? Muita viagem Não curto E também não assisti American Horror Story Bates Motel Essas séries, assim Muito de terror Eu sou medrozinha Pergunta número 9 Você já assistiu Ou assiste alguma série Só por assistir? Eu acho que não As séries que eu não assisti Que eu assistia só por assistir Eu acabei abandonando Pergunta número 10 Pense em alguém E diga alguma série Que vocês têm em comum Eloá Nós temos em comum Várias séries, né, amiga? A gente tem suítes em comum The Origins Vampire Diaries E entre muitas outras Assim, que não me lembro A gente assiste Tá sempre comentando Trocando figurinha Uma com a outra E é muito bom Muito bom mesmo Ter alguém, assim, pra... Né? Pra gente comentar E pra gente falar Nossa, peraí Que babado é esse? Como assim? Né? Eu sou assim Tem muitas séries Que eu assisto Que ninguém nem assiste Tipo, eu não conheço Ninguém que assiste Eu fico, assim, nervosa Querendo comentar com alguém Né? E às vezes Ninguém assiste Eu fico chateadíssima Mas é isso, meninas Essas foram as perguntas Mas como eu gosto muito de série Eu vou... Eu fiz umas perguntas aqui E dei uma incluída Pra conversar mais um pouquinho com vocês Acho bacana falar aqui De outras séries Então Pergunta número 11 Que eu incluí Séries que você começou a assistir E desistiu no meio Dexter foi uma delas Eu achava muito longo, sabe? Eram 50 minutos e alguma coisa, sabe? Eu achava meio... Boring, assim, digamos Eu gostava da história Eu achava bem bolada Eu gostava do personagem Mas eu achava que eles Enrolavam demais Estendiam demais Por falar em enrolar Uma outra série que eu também parei de assistir Foi Pretty Little Liars Porque eu... Sei lá Eu comecei a achar um desafio A minha inteligência Aquele negócio de A Cadê a A E aí não aparece Isso que é aquilo Foi a A Não foi a A Aff Que eu me cansou Apesar de que Eu adoro A Lucy Hale Que é aquela moreninha De cabelão, assim Belo e grande Com aquele menininho Ethan Não sei se era Ethan Que era um professorzinho Eu adorava o casalzinho Mas parei Eu acho que No meio Ou no final da segunda Algo assim Uma pena, né? Porque É uma série Era uma série que tinha tudo Para ser legal Mas eu acho que eles deram Uma enrolada muito no meio Eu não tive paciência The Following Também foi uma série Que eu parei Na segunda temporada Porque eu também Fiquei sem saco Para assistir, sabe? Eu achei que Estavam meio que enrolando O final da O meio da primeira temporada Eles arrastaram demais Só foi ficar bom De novo no final Aí enfim Abandonei Me digam Se vale a pena voltar Pergunta número 12 Série que você assiste Aleatoriamente Assim Quando passa na TV Você não baixa Mas você assiste assim Passou um capítulo Aí, sei lá Um capítulo aleatório Você não assiste em sequência, né? Law and Order SVU Eu faço muito isso Às vezes você está passando Na televisão E eu assisto Mas eu não tenho paciência De assistir todos os capítulos Até porque Sei lá Já tem 12 temporadas Né? Pegar isso tudo Para assistir É preguiça Prometi para mim mesmo Que eu nunca mais ia fazer isso Depois de Grey's Anatomy Que eu engordei tipo Uns 4 quilos Sei lá Assistindo as 10 Temporadas Porque eu ficava mega ansiosa Minha vida era Chegar em casa E assistir Grey's Anatomy Porque eu fiquei muito viciada Tipo Quase doente O Mentalista Também adoro assistir Aleatoriamente Acho uma série muito boa Eu acho inclusive Uma pena acabar Eu acho que está Na última temporada E House também Eu gostava muito de assistir Gosto até hoje Porque até hoje Passa na Universal Mas eu também só assisto assim Quando passa na TV Nunca peguei para baixar Para assistir em sequência Pergunta número 13 Séries novas Que você está assistindo Então gente Muitas séries novas Né? Estou assistindo State of Affairs Que é com a Catherine Hegel Que fez a Easy Em Grey's Anatomy Muitos de vocês Vai reconhecê-la Ela História sobre um agente Sobre um agente da FBI E ela tem um cargo FBI não Da CIA E ela tem um cargo Mega importante Com Cargo de confiança Com a presidenta É série de terrorismo Assim Mas parece promissora A produção da série Parece uma série promissora Estou gostando Só que eu só assisti Dois episódios Está bem no comecinho Quem gostar da Catherine Hegel E quiser assistir Ela está bem no começo Também estou gostando Muito, muito, muito De Forever É uma série Muito diferente Já apareceu um vídeo De favoritos Eu comentei dela É a história De um cara Que é imortal É uma história super diferente E ele vira legista Porque ele quer estudar morte E ele faz de tudo Para tentar descobrir Como se matar Porque ele é imortal E não consegue Mas ele tem um toque Assim De humor E o cara tem um sotaque Assim Meio britânico Que é uma delícia É série Muito, muito bacana mesmo Também estou gostando Muito de How to get away with murder Que é com Quem Quem escreve ela É a Shonda Quem criou ela É a Shonda A mesma de Grease Anatomy De Scandal Essa mulher poderosíssima Que só faz série Babadeira Então How to get away with murder Está muito promissora Tem todas as chances De renovar Inclusive Essas três Eu acho que são As tops Pergunta número 13 Última pergunta Porque gente Quase 20 minutos E a pessoa falando de série Como assim Eu sei Será que vocês estão aí ainda Nem acredito Pergunta número 13 Qual foi a primeira série Que você viciou Assim a primeira série Precursora da sua vida Eu não consigo Lembrar Mais assim Do que eu me recordo Buffy Caça vampiros Como eu falei pra vocês Eu sou obcecada Por história de vampiros E eu lembro que eu amei Essa série Com a Michelle Gellar Sei lá Adoro ela Até hoje E através dela Eu assisti Angel Que quem fazia Angel É o protagonista De bônus Hoje em dia Um lourinho Ele lembra até Aquele alemão Do Big Brother Eu acho Lembro um pouco Sabe Também amava Angel Também era de vampiro Eu não lembro Se foi spin-off Mas também Eu lembro Que marcou muito Foram duas séries De vampiros Duas séries vampíricas Que eu amei demais E também Gilmore Girls Passava no SBT Gente Eu amava a série Era uma série Muito cute Passava no interior Sabe Aquela coisa assim Americana A menina tá no high school Aí se apaixona Pro menininho Aí Enfim Adorava One Tree Hill Também gente Marcou minha vida Existe um pós e after One Tree Hill na minha vida Que eu amava demais O Lucas A Brooke A Peyton Eu sei que muita gente Que marcou foi Dawson's Creek Deu-se Mas pra mim Que era mais ou menos Na mesma época Acho que talvez Um pouquinho depois One Tree Hill É demais Eu adoro rever Às vezes passa Inclusive no site Que eu baixo No Série Stivics Eles estão fazendo Re-upload De One Tree Hill Eu achei o máximo Né Pras pessoas que querem Voltar a ver Rever E as pessoas que querem Tem curiosidade Querem começar a assistir E por último Lost Gente Lost foi muito Assim Marcante na minha vida Eu lembro que eu ficava Eu varava madrugadas Assistindo um capítulo Depois do outro Eu alugava os box Na alocadora E assistia E pra ter um final Horroroso Daquele Né gente Olha Acho que foi marcante Mais por isso Porque a série Foi inteira boa E o final Foi um horror Mas é isso Falei bastante Ai meu Deus do céu A pessoa fala muito De séries Então quem For viciada Assim como eu Ou um pouquinho menos E quiser trocar ideia Dicas Aonde baixar Como eu faço Pra assistir Eu assisto geralmente Num computador mesmo Mas Se tiver alguma dúvida Quiser indicação De alguma série Me pergunta Que eu vou amar Trocar figurinha com vocês Amar mesmo E não esqueçam De me contar As séries favoritas De vocês O que vocês acham Que eu tô perdendo De assistir Tá Um beijo Até a próxima Tchau